Olá, pessoal! Nós vamos, neste vídeo, mostrar algumas imagens desta cortina de crochê. Ela foi feita com o barbante número 4. Aqui neste vídeo, nós também vamos mostrar algumas dicas de como ela foi feita. Nós temos aqui no canal o passo a passo da parte superior, ali onde passa o varão da cortina, essa parte de cima. E também temos o passo a passo, que é como fazer o bico de uma cortina de crochê. E esses links vão estar na descrição do vídeo. Então, a primeira dica. Eu escolho o modelo e mando imprimir ou imprimo em casa o gráfico. Aí, imprimido o gráfico, eu colo em um papelão. Qualquer um papelão. Porque facilita muito quando a gente precisa largar o trabalho, voltar. Então, aí já está tudo direitinho. Então, com uma caneta, eu vou marcando onde estou. Aqui neste aqui, está faltando só essa partezinha. Então, eu estou aqui, está tudo já marcadinho com a caneta vermelha onde eu estou. Aí, ó, neste gráfico, os quadradinhos pretos, você tem que colocar dois palitinhos no centro. E os brancos, a gente faz duas correntinhas e pula por cima. Então, logo eu mostro para vocês. Bem, aqui neste gráfico, então, eu estou aqui, ó. Aqui nessa partezinha aqui, ó. Então, eu fiz dois vazadinhos, que é onde eu coloquei duas correntinhas. E depois, ó, tem um cheio. Naquele quadradinho cheio, eu coloco dois palitinhos, ou pontos altos, no meio, ó. E um no lugar que deveria ser. Bom, depois, o que que nós temos? Um vazado, que é esse que eu preenchi de vermelho. Então, faço duas correntinhas. E um, então, aqui estou terminando aquele vazadinho. O próximo é cheio, então, coloco dois pontos altos no meio. E assim, eu vou interpretando o gráfico e vou preenchendo os cheios e os vazados vazados. Então, aí, depois eu tenho mais uma dica desse bandou. Que é ali sobre o varão, onde passa o varão do crochê. Bem, agora, aqui onde passa o varão, aquele suporte que prende o bandou, ou a cortina. Como é que eu faço? Porque eu acho que fica bem bonitinho, olha aqui, ó. Eu faço três carreiras, trabalhando quinze correntinhas entre aqui e aqui. Daqui aqui também quinze e daqui aqui quinze. Na quarta carreira, que ficaram soltinhos, eu pego... Eu pego... Faço só sete e pego os três juntos aqui, ó. Pego os três juntos aqui. Então, ó. Aí, eu faço dois, mais... Fiz sete, mais um, oito. Então, tá faltando sete pra inteirar os quinze. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. E aí, eu vou aqui e continuo fazendo essa partezinha com quatro pontinhos altos. Fica... É bem fácil de fazer, é mais rápido. E assim, essa dica também que eu passei pra vocês, de colarem o gráfico em um papelão. Isso ajuda muito. Porque quando a gente levanta e volta, já não sabe onde é que estava. E aí, já tá ali marcadinho. Isso faz anos que eu faço assim. Bom, então, aqui, essa parte do bandou, eu estou terminando de falar pra vocês. Agora, então, acompanhe as imagens para inspiração. Eu estou terminando. Legenda Adriana Zanotto